Diz aí, pessoal, vocês têm que comer macarrão. Pessoal, vocês têm que comer macarrão, senão eu te dou uma faca. Sou bruxo. Nós enverga, mas não quero. Santa Maria, mãe de Deus. Agora não... Mano, e se eu falar pra vocês, rapaziada? Quando eu falo que a gente tem um dia de sorte na vida da gente, olha isso aqui. Olha. Uma caneta zerinha, velho. Tá cheio de dinta. Um dia eu tava lá em casa pensando, né, bicho? A minha conta bancária tá igual aquela menina do Simpson lá, né? Qual? Liza. Ó, Tchico, eu comprei um remédio pra você. Você vai melhorar com ele. Oxi. O que é isso aqui? Ué, tá diarreia. Não, não. Não tô com diarreia? Eu passei na porta ontem do quarto de vocês, a Daiane que pegou e falou lá, sai com essa merda mole daqui. Ô, gente, se não for na igreja, vocês caem desse dancinho, tá? Para com a bola. O Lucas. Nossa. Vem ver o que ele fez na TV, mãe. O que é? Olha o que ele fez na TV. Besto. Quero só ver o que o pai vê. Besto o quê? É sério. Ah, não. O que é isso? Mentiroso. Será? Não, não, Trapinha. Oi. 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 O que é o que vai tomar banhão? Oxi, mas vou, doidox. O que? Apareceu um sucodilha ali Um sucodilha O que? Minha mãe pode ter feito muitas coisas erradas Mas uma coisa não fez certo Eu Sabe meu pé porra Sabe qual a linda liseando? Vai olha ai Que diabo é isso? Coisa filha da porra Tira essa porra da minha cara Tira essa porra da minha cara Tira essa porra Tira essa porra pai Tô parecendo um burro de chueque Tira essa porra Olha ai Que grandruminha Dizendo a porra Rapaz, está certo é isso? É, tá bom. Ei, a última vez que eu tomei banho foi ano passado. É o quê, mulher? Hoje é dia 4. Então... Só você curte a praia, o mamão também desfruta. Nossa, Wendel, acho que você tá levando as piadas longe demais, tá passando protetor uma fruta. Ué, o que que tem? A unva passa. Hoje é noite, aqui na selva. Quem dorme é o poisão Hoje é noite Aqui na selva Quem dorme é o poisão Ah, me dorme, me dorme, me dorme, me dorme, me dorme Ah, pega a cena Hoje é noite Aqui na selva Quem dorme é o poisão Ah, você é da manga Eu não quero Eu não quero Francisco Júnior Anda, já está dando meio dia Tu, rapaz O bicho parece que é drumento Te levanta, você é vergonha Vai catar lavagem para os porcos Só a genótica separou um baio de lavagem Tu não passou lá onde para pegar E aí, ó Aí, ó Marci nele Moleque quebrava a sandália direto Tá aí, ó Vai a nandico pesado, pode pegar água, pode pegar chuva E aí moleque, um miserável é um gênio Um, dois, três, quatro, cinco, tá fechado, eu fechei É verdade Ah meu Deus, será que eu fechei o portão? Um, dois, três, quatro, cinco, fechei, tá fechado Amor, eu tô indo no bar com uma ruas Se tu colocar os pés no bar, não volta mais aqui não Seu cerveja bem gelado Mas aí você correu, chamou o seu filhinho velho, pensando que ia me fazer medo Ah, você, eu tenho medo de você Eu tenho medo de você Arreia, 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 arreia Arreia, arreia, arreia Bom dia, boy Não, não, eu tô com o cabelo assim não Como é que é? Que viagem é essa, velho? Oxente Ai meu Deus, o que é isso? Tudo que eu der pra você, você vai rimar Agora, quero ver Quero, ô Júlio Ai, eita, você é o mel que adoça a minha vida Ai, 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 ai Ai, você é o remédio que cura minhas dores Ai, papai Ai, eita, você é a pacha que repressa a minha boca pra me beijar Ai, eita, você é o mel chocolatado, meu brigadeirão Ai, eita, por último Sim Ai, que onda é essa, meu irmão Ai, você é Você é a banana Ai, meu filho, quando eu como a tua banana Rapaz, tá certo isso? Eu fico todinha, mas a banana é muito pequena Que bonitinha, pequenininha é essa, menino? Enguante é a tua Gente, olha só pra vocês verem Pra ver que eu não tô mentindo Ela pegou o coco lá no pé, ó Bebendo a água Não, vê se tem encabimento Olha lá pra você ver Vê se tem encabimento um trem desse, inteligente Gente, a minha avó tá dormindo aqui E eu vou fazer uma duragem com ela Deixei aqui uma buzina Tô comendo ela a brigar comigo Cadê? Ai, eu guardei do outro lado, gente Tá me tirando, tio E minha amiga que foi no touro E todo mundo parou pra olhar Segura na corda Segura na corda Eu disse Que bagunça é essa aqui? Abre o olho Por que que você fez isso? Abre o olho Por que que você fez essa bagunça? Olha isso aqui Coisa boa Começar o ano com quem a gente ama do lado Tchau 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 E minha família mais uma vez me parabenizando O que é que é isso? Pode 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 Rapaz